Sentimentos são fáceis de mudar Mesmo entre quem não vê que alguém pode ser seu par Basta um olhar Que o outro não espera para assustar e até perturbar Mesmo a pele é fera Um sentimento assim Sempre é uma surpresa Quando ele vem Nada o detém É uma chama acesa Sentimentos vêm Para nos trazer Novas sensações Doces emoções E um novo prazer Em uma estação Como a primavera Sentimentos são Como uma canção Para a velha fera Sentimentos são Como uma canção Para a bela E a fé Sentimentos são Sentimentos são Fáceis de mudar Mesmo entre quem não vê que alguém pode ser seu par Basta um olhar Basta um olhar Que o outro não espera Para assustar e até perturbar Mesmo a velha fera Sentimento assim Sempre é uma surpresa Quando ele vem Nada o detém É uma chama acesa Aselha 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 Amém. E o sentimento vem para nos trazer novas sensações, doces emoções e um novo prazer. E numa estação, como a primavera, sentimento são, como uma canção para a velha fera. E numa estação, como a primavera, sentimento são, como uma canção para a velha fera. Amém. Bom dia. Boa noite, hein, gente?